Eu chorei lágrimas de sangue Quando soube que os venderam-se para vender O povo de Simão, Davis Não confundam-te ao falar deste Simão Filho de Euria e Selina, Simão Esquecidos em metalela, recordados pelo filho Quando o sol se esconderam, ele deu a beira um novo brilho Dizem que não tem bandeira, que foi expulso do partido Mas agora o povo da beira é que é o seu partido Davis não é o salvador da pátria Apenas um jovem líder que não usou balalaica Que se multiplica em Davis E é Nesco Mis E se subtraiam esses que vendem o país Não há nenhum FAC Achava um bararano Que pode derrotar um povo soberano Vai e corre E avisa para a Frenamo Que o povo escolheu Davis e Mango Não há nenhum FAC Achava um bararano Que pode derrotar um povo soberano Vai e corre E avisa para a Frenamo Que o povo escolheu Davis e Mango Queridos ouvintes, estamos em derreto A partir de uma das assembleias de votos Com maior influência populacional Vamos agora ouvir o sentimento do município que se encontra aqui presente Eu estou aqui desde as primeiras horas do dia Já votei E com toda a minha família E só vamos sair daqui Depois de fechar as urnas E depois de fazer a contagem dos votos Queremos controlar isso Sabemos como são esses macacos, mano Hoje Quem manda aqui somos nós? Da ponta cheia à munhava Das palmeiras à manga Partidos foram de postos Agora o povo é a comanda Recuem os discursos Aqui na beira Não adianta Aproveitem os caixões E enterrem a vossa propaganda Urnas de voto Também são urnas funerárias Sepultamos candidatos Informações partidárias Porque o povo já não quer Engenheiros de gabinete Nós votamos em obras Estão na cor do capacete Virão as sabotagens Na assembleia do Chivef Vem deputados mercenários O dinheiro é o vosso chefe Mas a beira tem festa Bebem com feliz Varinha de passaroca Com molho de perdiz Não há nenhum vaca Machava um bararano Que pode derrotar Um povo soberano Vai e corre E avisa para a Frenamo Que o povo escolheu David Simango Não há nenhum vaca Machava um bararano Que pode derrotar Um povo soberano Vai e corre E avisa para a Frenamo Que o povo escolheu David Simango Estes madres ouvintes Passam certamente Quatro minutos Depois da meia-noite As assembleias de votos Já estão encerradas Mas os munícipes Ainda se encontram aqui Como nós prometemos Depois de votar Iamos estar aqui a controlar Eu e a minha família Já votamos Agora vamos controlar a contagem Vemos aqui movimentos estranhos Mas nem que isto Acabe às cinco Às seis da manhã Nós não saímos daqui Sem os resultados Vai tremer o inimigo Antes de tremermos nós Gritem todos Numa só voz Vai se ouvir do Ravuma Vai se ouvir do Maputo Vai se ouvir desde o Índico Até chegar ao zumbo Vão vir até os surdos O grito de nossos mudos Nós o povo silenciado Moçambicanos oriundos De todas as tribos Unidas no Maçá Povo no poder O caminho é um só Não há nenhum FAC Machávão Bararano Que pode derrotar Um povo soberano Vai cor e avisa para Frenamo Que o povo escolheu David Simango Não há nenhum FAC Machávão Bararano Que pode derrotar Um povo soberano Vai cor e avisa para Frenamo Que o povo escolheu David Simango Está confirmado Está confirmado A vitória do David Simango E o povo fecha a festa A euforia é tanto Como podem vir Vamos devolver o sinal Aos nossos estúdios É indescritível o cenário Redação Redação